Oi, meu nome é Luke. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre arte. Vocês sabiam que existem várias formas de se pintar quadros com técnicas diferentes? Sim, cada artista pinta o seu próprio jeito. Isso resultou em vários movimentos artísticos presentes na história da arte. E hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre o movimento chamado cubismo. Vamos lá? O cubismo nasceu no século XX e foi um movimento artístico que teve como seus principais artistas Pablo Picasso e Georges Braque. O cubismo foi considerado um movimento onde os artistas pintavam de forma muito ousada, pois quebrava a forma como os artistas da época faziam, ou seja, foi deixado de lado a perspectiva tradicional e a linha de contorno. Os cubistas utilizavam pontos de vistas diversos e cambiantes. Desse modo, ao olharem para uma cadeira, por exemplo, a representavam na pintura por diferentes ângulos, de cima, de baixo, de lado ou de cabeça para baixo, da esquerda para a direita. Agora eu vou mostrar para vocês algumas obras importantes desse movimento. Essa é a obra de Pablo Picasso, As Senhoras de Avignon. Essa é outra obra de Picasso, se chama Mulher Chorando, onde podemos ver muitas formas geométricas e muitas cores vivas. Essa obra se chama Guernica e é uma das obras mais importantes do artista. Agora eu vou mostrar mais algumas obras do cubismo. Bom, agora é com você, professor. Tchau, tchau! Tchau, tchau!